O que é um menino? Era uma vez um menino que queria ser poeta. O poeta é um fingido. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera ser. No comboio descendente vinha tudo a gargalhar uns por verem ver os outros e os outros sem ser por nada. No comboio descendente da pessoa à criançada. O que é um menino? Onde o jovem? Mão de Mulhin? Onde o jovem? Fique no fundo com o jovem. Onde? Fique no fundo com a mão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Assim, em cada lado, a lua toda brilha, porque há alternativa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.